Olá, boa noite. Estamos de volta com as últimas notícias de hoje do governo federal aqui no Repórter NBR. Um lugar para aproximar a população da arte e da cultura. Esse é o Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, palco de grandes eventos, de exposições, teatro, dança e música. E o melhor, tudo de graça. E agora estão abertas as inscrições para os artistas que quiserem concorrer a patrocínio do CCBB pelo edital 2018. Formas enigmáticas, cores fortes, pinturas poéticas, muitas feitas com spray. A exposição do norte-americano Jean-Michel Basquiat, no Centro Cultural Banco do Brasil, reúne obras do artista, que foi símbolo da resistência negra e da cultura urbana na cidade de Nova York dos anos 1980. Sarah é de uma escola pública de Brasília e veio conhecer o espaço com a turma. Ela se surpreendeu com o que viu. Ele foge dos padrões de igualdade que sempre era daquela época, assim, o uso do grafite, do spray. E entre uma pintura e outra, até a professora volta a ser aluna. Estou aprendendo, aprendendo muito. Muito interessante tudo isso. Também no Centro Cultural Banco do Brasil, um musical contou a história de amor entre mulheres, pontuado por canções de grandes intérpretes brasileiras. Em cena, a cantora e compositora Ellen Oleria, a poeta e também cantora Elisa Lucinda, entre outras artistas. O espetáculo L, ou musical, ficou em cartaz por cerca de oito meses e foi assistido por mais de 20 mil pessoas no CCBB de Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Em 29 anos de atuação, os Centros Culturais do Banco do Brasil receberam mais de 85 milhões de visitantes, com a realização de mais de 3.700 projetos. Entre as atrações, exposições de artes plásticas e fotografia, apresentações de teatro, dança e música, além de palestras e exibição de filmes. Essa programação é definida por meio de editais públicos, que são divulgados anualmente. Um projeto desse é muito caro, ele emprega muita gente. Nesses oito meses de trabalho, a gente teve mais de 150 empregos diretos e indiretos. Então, sem um edital desse, sem um aporte desse, é impossível você fazer um espetáculo e uma turnê nessa dimensão. O edital 2018 já está aberto. Podem ser inscritos projetos de artes cênicas, cinema, exposições e música. Além de fazer parte da programação dos CCBBs, os selecionados vão receber patrocínio para a realização dos projetos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até 8 de junho. A ideia é que a gente selecione projetos para 2019 e 2020 e projetos que vão receber aporte financeiro. Então, ainda que o produtor tenha algum recurso já captado, ele também pode se inscrever para a gente complementar esse recurso e ele se apresentar no Centro Cultural. E olha, acessar o edital do CCBB é simples. Basta entrar pela internet no endereço que aparece aí na sua tela. As inscrições vão até o dia 8 de junho. Próximo sábado, dia 12 de maio, é o dia D, de mobilização contra a gripe. Segundo o Ministério da Saúde, 65 mil postos de vacinação estarão abertos em todo o país. A meta é imunizar 54 milhões de pessoas até 1º de junho, quando acaba a campanha. Os grupos prioritários são idosos, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, trabalhadores da área de saúde, professores indígenas, gestantes e mulheres com filhos recém-nascidos. A vacina é segura e reduz a possibilidade de casos graves da doença e internações. Ela protege contra os três subtipos do vírus da gripe, que são mais comuns no hemisfério sul. O governo mandou hoje para o Congresso uma nova lei que trata de falência e recuperação judicial e extrajudicial. O presidente Michel Temer destacou que o projeto é mais um ato de modernização de leis realizado por seu governo. Nós vamos acompanhar o vídeo que o presidente divulgou pelas redes sociais. Como a regra do nosso governo tem sido a modernização de toda a legislação brasileira, como fizemos, por exemplo, com a modernização trabalhista, como fizemos com o teto dos gastos públicos, como fizemos com a reforma do ensino médio, hoje eu pratiquei um ato muito importante. Estou encaminhando ao Congresso Nacional um projeto de lei que trata da nova lei de falência e da recuperação judicial e extrajudicial. É um texto moderníssimo, visto, examinado e reexaminado por grandes juristas nacionais e especialistas dessa área, que trabalharam juntamente com o governo para que, afinal, formatássemos esse projeto que hoje eu assinei. É mais um tema, digamos assim, de atualização legislativa, portanto, colocando o Brasil no século XXI. E ainda pelas redes sociais, o presidente Michel Temer elogiou a política econômica do seu colega argentino, o presidente Maurício Macri. Segundo Temer, a política argentina é de responsabilidade e de reformas e promove o crescimento sustentado do país vizinho. O presidente brasileiro disse ainda ter plena confiança nesse caminho. E o presidente Michel Temer deu uma entrevista exclusiva para a Voz do Brasil. Temer respondeu a perguntas de brasileiros sobre o governo e os planos para os próximos meses. O presidente reforçou que tirou o país da recessão e que as empresas voltaram a confiar na economia. O presidente ressaltou que tem ainda sete meses de governo e vai fazer muito mais. Ele completa que o governo vai trabalhar mais para garantir mais empregos e que quer apostar no Brasil. E quem apostar no Brasil vai ganhar. E se você não ouviu a entrevista do presidente Michel Temer, ainda dá tempo. Você pode acompanhar nas emissoras de rádio que vão retransmitir a Voz do Brasil até às 22 horas. E a íntegra da entrevista está disponível no endereço da Rede Nacional de Rádio, no site que aparece aí na sua tela. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí e aí E aí Legenda Adriana Zanotto